Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Comissões apreciam o veto do Executivo e projetos complementares. Formandos da última turma do programa Entra 21, visitam o parlamentar. Câmara Mirim divulga resultado oficial das eleições. Câmara homenageia a CIB. Câmara aprova requerimento da audiência pública para discutir a reforma da Previdência dos servidores municipais. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. Foi aprovado na Câmara, em segunda votação, projeto de lei de autoria do vereador Emanuel Tuca Santos, que revoga a Lei nº 7.386, de 8 de maio de 2009, e que obriga estabelecimentos comerciais a fixar cartaz com referência à proibição legal da venda de tintas spray a menores de idade. Acompanhe agora os destaques da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da reunião da Comissão de Finanças. A CCJ apreciou 20 proposições, entre elas o veto total do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Almir Veira, que obriga os condomínios a comunicar a ocorrência ou indício de violência doméstica ou familiar em suas dependências. E o projeto de lei complementar do vereador suplente João Paulo Tamaturgo também foi apreciado e votado pelos parlamentares. Tivemos dois projetos hoje que se destacam aqui, sobretudo aos outros projetos aqui. Um projeto é o projeto de número, é o PL 8371, do vereador Almir Vieira, que ele já passou aqui, foi enviado para o plenário, para a votação dos vereadores, só que ele, na verdade, foi vetado pela inconstitucionalidade. Então, o vereador Diego, estando aqui no meu lugar, ele já havia votado contrário, mas foi voto vencido, então ele foi adiante e era inconstitucional, agora volta com o veto e vai ser novamente levado à plenária para a votação desse veto pelo Executivo. O segundo projeto é um projeto que chama, sobretudo, muita atenção aqui, positivamente, que é o projeto PLC 2058, que é do vereador João Paulo Tamaturgo. Então, eu não estava aqui no momento que ele assumiu interinamente, mas é um projeto de que ele vai trazer um resultado positivo para a população de Lumenau, no sentido de que trata-se das obras, das multas aplicadas nas obras, de que as pessoas, o Blumenauense, ele possa, na verdade, suspender esse projeto, ele vai trazer a possibilidade de suspender o prazo quando notificado o dono da obra, para que ele possa não ser multado até o final do trâmite do seu recurso, da sua defesa. A emenda modificativa do projeto de lei do vereador Adriano Pereira recebeu o parecer favorável pela Comissão de Finanças. Com relação a essa questão de carros abandonados em vias públicas, em alguns locais já viraram sucatas, na verdade, na verdade, sucatas. Eu ainda passava essa semana por uma rua, via lá um carro que já nem pneu, não tem mais, está lá o carro ocupando espaço na via pública. Nossa cidade não para de crescer, cada vez mais veículos na rua também, problemas sérios na mobilidade urbana, problemas relacionados ao estacionamento, e tem ruas aí com esses carros abandonados, cujos proprietários têm que ser responsabilizados ou esses carros têm que ser recolhidos pelo poder público, levados para algum local, porque não é via pública, é local de carro abandonado. Sucata, carro abandonado, entulho, seja o que for, não é na via pública do nosso município. Então, espero que a gente tenha êxito na apreciação depois no conjunto de todos os vereadores e o prefeito possa sancionar e as medidas cabíveis possam ser tomadas no intuito de a gente realmente resolver esse problema, do qual a gente é muito cobrado. Inclusive, essa semana recebi essas cobranças da Iara, líder comunitário ali do bairro Boa Vista, inclusive me mandava registro de fotos de carros que estão há meses lá, largados, abandonados na lateral da rua. Então, fica difícil, esses espaços precisam estar vagos para a mobilidade urbana, precisam estar vagos para estacionamento de rotina do dia a dia da cidade, e não podem esses carros realmente estarem abandonados. A sétima edição do feirão Limpe Seu Nome, evento realizado pela CDL, acontecerá de 7 a 11 de dezembro e as empresas ainda podem se organizar para participar. Para isso, é preciso que sejam associadas à CDL. O PROCON de Blumenau também participará da ação para intermediar situações com empresas que não participarão do evento e orientar os consumidores que tenham dúvidas. Mais informações diretamente com a Central de Cobranças da CDL Blumenau por meio do telefone 3221-5706 ou através do e-mail da entidade. Formandos da última turma do programa Entra 21, visitam o parlamentar. Atendendo o convite do vereador Bruno Cunha, recém-formados do programa Entra 21, visitaram a Câmara de Vereadores. Eles apresentaram o projeto que desenvolveram no curso para auxiliar na proteção animal. Luiz Eduardo desenvolveu uma página, o endereço está na sua tela, que, entre outras funções, ajuda na adoção de pets. Essa nossa página, a gente teve como ideia principal trazer a tecnologia para essas pessoas que realmente gostam de animais e querem ajudar, né? Porque a gente vê bastante pessoas que têm esse coração bom de querer ajudar os animais, querer cuidar, querer adotar, mas eles não têm essa acessibilidade, eles não sabem onde procurar. E daí a gente usou essa nossa tecnologia, que a gente aprendeu durante o nosso curso, para trazer essa acessibilidade para todos, essa oportunidade de adoção e cuidados. Já a Bianca e a Arthur desenvolveram um projeto que ainda não está à disposição do público, mas que também vai ajudar nessa questão de adoção. Hoje, Blumenau é uma cidade que tem muitos animais que são abandonados em situação de rua, e a questão da adoção ainda é um pouco complicada. Tem a questão ali dos sítios que tem, os lares também, mas acaba ainda sendo uma coisa muito engessada, as pessoas acabam não adotando, às vezes, por dificuldade na adoção, e não porque elas não querem. E aí a gente pensou em estar criando esse site. A gente percebeu várias postagens de pessoas que vão colocando em Instagram, WhatsApp, que encontraram pets abandonados ou que, infelizmente, tem o seu pet para doar. E a gente teve a ideia de reunir esses pets em uma página só. Ali vai ter as informações do pet e o usuário pode ir lá, entrar em contato com o dono e adotar o pet assim. Então, era essa questão de tornar mais prático a adoção de um pet. O vereador Bruno Cunha, que realiza também um trabalho voltado à proteção animal na Câmara de Vereadores, disse que esses projetos devem ser apoiados pela sociedade. Eu fiquei encantado quando eu fui visitar, vi os diversos projetos, e me chama a atenção quando a gente encontra pessoas jovens aqui, como a Bianca, o Arthur e o Luiz, que estão preocupados, sobretudo, com a questão dos animais. E aí eles desenvolveram algumas plataformas. A ideia, basicamente, é auxiliar na conexão entre pessoas que querem adotar animais, com animais desaparecidos. E a gente se sentiu na obrigação de ajudar da visibilidade em relação à TV legislativa, divulgar essa ideia, para que mais pessoas possam ter acesso, para que possam unificar em uma plataforma, e a gente ajudar nesse assunto tão importante, que é uma das dificuldades dos problemas que a gente encontra na nossa cidade e na nossa sociedade. A gente sempre tenta trabalhar nessa perspectiva da posse responsável, da conexão, da adoção dos animais, das castrações, para que a gente possa melhorar esse assunto em Blumenau. O vereador Bruno Cunha teve acesso aos trabalhos dos jovens na formatura da edição do programa Entra 21 deste ano. E neste encontro na Câmara, adiantou o que irá incentivar, divulgar e apoiar os projetos. Acho que algumas bandeiras dos nossos mandatos estão inclusas aqui, né? A questão de ajudar nas políticas de juventude, na questão da tecnologia que a gente vem defendendo tanto, e na inclusão, na verdade, de uma sociedade que pense de uma forma muito inteligente para frente, a preocupação com todas as pessoas e também com os animais. A gente vai tentar dar visibilidade através da nossa plataforma, ajudar a divulgar pela imprensa, para que mais pessoas possam conhecer, quem sabe, inclusive, pessoas se colocarem voluntárias também para ajudar, né? Pessoas que são da área que podem dar uma assistência aqui. Eu acho que esse é o nosso papel, fazer as boas conexões que transformam a sociedade. A Câmara de Vereadores homenageou a Associação Empresarial de Blumenau pelos seus 120 anos de atividades no município. A autoria da moção foi da vereadora e vice-presidente do Parlamento, Silmara Miguel. É um momento muito especial, porque nós reconhecemos, quanto o Poder Legislativo, a importância e a relevância que a CIB tem para a cidade. Além de nos auxiliar em propor soluções, em pensar ideias para que a nossa cidade possa crescer mais, são relevantes, extremamente relevantes para a economia. Então, é uma homenagem merecida, e eu me sinto honrada de propor isso, junto com os meus colegas vereadores, poder oferecer essa singela, porém merecida, homenagem à CIB. A gente fica orgulhoso, fica honrado pelo reconhecimento da Câmara de Vereadores. A CIB se confunde com a história de Blumenau nesses 120 anos. A CIB sempre inovadora, sempre buscando empreendedorismo. Então, agradeço a Silmara e agradeço à Câmara de Vereadores como um todo pela lembrança. Os vereadores Carlos Wagner, Cristiane Loureiro e Marcelo Lanzarim prestigiaram a cerimônia de celebração e do 20º Prêmio de Empreendedorismo Gustave Sallenger. A CIB tem uma fundamental importância para a cidade de Blumenau, nesses 120 anos. Eu, além de ser associado e fazer parte do Conselho da CIB, é muito relevante essa homenagem hoje, que a Câmara de Vereadores reconhece a cidade pelos relevantes trabalhos que a CIB já fez pela nossa comunidade. É o reconhecimento de um trabalho tão importante que a CIB realiza, 120 anos de história e, pela primeira vez, também uma vice-presidente mulher. Nós precisamos destacar, sem dúvida nenhuma, a importância da CIB. Por isso, inclusive, essa lembrança, essa monção honrosa que a Câmara de Vereadores entrega hoje à CIB. Uma importante entidade que demonstra a pujança da nossa cidade, unida e associada através da indústria, dos seus mais diferentes segmentos associados em prol do desenvolvimento da cidade. Então, parabéns a CIB pelos seus 120 anos. Diversas linguagens das artes visuais estarão representadas na terceira temporada de exposição do Museu de Arte de Blumenau, o MAB, que abre ao público na noite do dia 25 de novembro. Artistas provenientes do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, que tiveram projetos selecionados no edital lançado lá em 2020, em evento que foi adiado em decorrência da pandemia, compartilham seus trabalhos, experiências e vivências até o dia 30 de janeiro. O público pode visitar a mostra gratuitamente, de terça a sexta-feira, das 10 às 16 horas. As visitas mediadas são agendadas pelo telefone 3381-6176 e a classificação indicativa da idade é livre. Assista a seguir. Câmara Mirim divulga resultado oficial das eleições. Câmara aprova requerimento da audiência pública para discutir a reforma da Previdência dos servidores municipais. Vamos para um breve intervalo. TBR Notícias volta em instantes. A Câmara de Vereadores de Blumenau A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. O Festival Nacional de Danças Folclóricas de Blumenau retorna entre os dias 21 e 24 de abril do ano que vem, depois de um período que esteve suspenso devido a dificuldades financeiras. As inscrições para grupos de todo o país ficam abertas até o dia 10 de janeiro, através do site inart.org.br. Podem participar grupos de todo o território nacional que pratiquem danças folclóricas ou parafolclóricas. O entrevistado desta semana do programa Fala Vereador foi o parlamentar Carlos Wagner, o alemão. Ele falou sobre a peça orçamentária do Executivo, que está sendo analisada pelos vereadores. Falou também sobre a CPI do transporte coletivo e ainda sobre a agenda que teve com o governador do Estado, reivindicando recursos e obras para Blumenau. Muito importante, né? Primeiro que a gente, que aquilo não queira o governador, teve uma boa votação aqui, né? E assim, Marcão, Blumenau não ficou de fora, tá? O pessoal tem que entender o seguinte, que a agenda do governador foi para os 200 municípios menores, tá? Agora ele vem para os 50 maiores, na qual Blumenau é 4. Ele está em quarto lugar, né? Mas assim, nessa nossa saída no governo do Estado e acompanhando o governador Moisés, nós trouxemos para Blumenau o projeto do Conserva, que era para ser de 35 milhões e foi para 68 milhões, tá? Que é o quê? Para a rodovia Pedro Zimmer, tá? São 14 quilômetros de rodovia nova que você fez ali, arrancado tudo e feito tudo novinho. A Francisco Mastela, que é de Gaspar, e também a SC-108, tá? Porque assim, de vital importância, a SC-108 que já está com 80, quase 90% das indenizações pagas, tá? E uma boa parte desse recurso vai para ali. Ano que vem promete cinco ambulâncias novas para o SUS, tá? Nós trouxemos também a continuação do nosso presídio, da nossa penitenciária, tá? Que hoje só tem um pavilhão e era para ter o semiaberto e o feminino, tá? Então, em janeiro também, inclusive amanhã nós temos uma reunião aqui sobre isso aí, tá? Mas ele começa lá ano que vem, já tem os recursos próprios isso aí. Trouxemos também o ganho do terreno que era do centro social, do centro de saúde, tá? Para a construção da câmera nova, tá? Então, assim, também está na mão. E depois, nos próximos dias, promete, porque o governo do estado tem quase 6 bilhões, tá? Para os 50 maiores municípios em infraestrutura, tá? E Blumenau não vai ficar fora disso. O TVL Comunidade você pode acompanhar na íntegra, na programação da TV Legislativa e também, a qualquer momento, nas redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. A Câmara Mirim divulgou o resultado oficial das eleições para a Legislatura 2022. A Câmara Mirim de Blumenau divulgou, na sexta-feira, a relação dos candidatos eleitos para a Legislatura 2022 do programa Vereador Mirim. Os 15 novos vereadores mirins titulares e os 15 suplentes foram escolhidos entre 45 candidatos de 15 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino do município, computando mais de 2.500 votos. As eleições aconteceram tranquilamente, dentro do esperado, dentro de cada período que a gente tinha desenhado o que iria acontecer nas escolas, né? Não houve nenhuma situação de divergência, nada, foi tudo sob controle. A gente tinha até o dia 19 para fazer a divulgação dos resultados e aí, por conta das escolas gostariam de divulgar e a gente fez a homologação, a gente conseguiu estender um pouco mais o horário do que a gente... de trabalho normal para tentar entregar esse resultado, a gente entregou já na sexta-feira a homologação completa já das escolas, quem ganhou, qual foi a porcentagem, teve o critério de empate e de desempate tinha questão por idade, então tivemos quatro empates durante esse processo de eleição, entre um deles foi em primeiro colocado, né? Quem dos dois assumiriam? E aí o critério de desempate ficou a questão da idade. Tivemos três empates em segundo, para ser o primeiro suplente, né? Todos eles também com o mesmo critério de assumir a suplência quem era o mais velho dos três. Os alunos e alunas eleitos e eleitas, como também seus suplentes, podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores. As diplomações acontecerão em reunião solene no dia 29 de novembro. Agora vamos à dica de leitura. Hoje é especial para crianças. Acompanhe. Quando nasce um monstro, quem escreveu essa história foi Sam Taylor e Nick Starat. Quem fez a tradução foi Lenice Bueno e a editora é a editora Salamandra. Quando nasce um monstro, existem duas possibilidades. Ou ele é um monstro das florestas distantes, ou ele é um monstro debaixo da sua cama. Se ele é um monstro das florestas distantes, tudo bem. Mas se ele é um monstro debaixo da sua cama, existem duas possibilidades. Ou ele come você, ou vocês ficam amigos e você o leva para a escola. Se ele come você, tudo bem. Mas se você o leva para a escola, existem duas possibilidades. Ou ele senta quietinho e faz toda a missão e se torna o primeiro monstro a jogar no time da escola. Ou ele come a diretora. Se ele senta quietinho, tudo bem. Mas se ele come a diretora, existem duas possibilidades. Ou ele grunge, ou ele grunge, ou que delícia, e dança um rock'n'roll. Ou ele grunge, foi mal, turma, e sai fora derrubando a parede. Se ele dança um rock'n'roll, tudo bem. Mas se ele sai fora, existem duas possibilidades. Ou ele senta na praça e fica coçando a cabeça. Ou ele respira fundo e segue em frente rumo às florestas distantes. Se ele senta na praça, tudo bem. Mas se ele segue para as florestas distantes, existem duas possibilidades. Ou ele encontra um hotel carésimo no caminho e resolve dormir lá. Ou ele dá a volta no prédio e encontra um guarda-chuva velho e resolve dormir embaixo dele. Se ele encontra um hotel carésimo, tudo bem. Mas se ele dorme debaixo de um guarda-chuva, existem duas possibilidades. Ou um ajudante de cozinha vai lá fora e joga uma panela de mingau na cabeça dele. Ou um ajudante de cozinha vê o monstro para no meio do caminho. Se a ajudante de cozinha joga a mingau na cabeça do monstro, tudo bem. Mas se ela para no meio do caminho, existem duas possibilidades. Se o monstro lhe dá o maior susto da sua vida e a menina sai gritando, socorro, socorro. Ou o monstro lhe dá uma rosa e os dois se apaixonam. Se a mocinha sai gritando, socorro, socorro. Tudo bem, mas se os dois se apaixonam, existem duas possibilidades. Ou ela dá um beijo no monstro e ele vira um lindo rapaz. Ou o monstro beija a mocinha e ela vira uma monstra. Se um monstro vira um lindo rapaz, tudo bem. Mas se a mocinha vira uma monstra, existem duas possibilidades. Ou o monstro diz, como você ficou feia. Ou o monstro diz, veja bem, eu sou um monstro, você é uma monstra. Ou o monstro diz, vamos nos casar? Se o monstro diz, tudo bem. Mas se o monstro diz, vamos nos casar? Existem duas possibilidades. Ou eles vivem felizes para sempre e tem um bebê monstro. Ou eles comem um ao outro. Se eles comem um ao outro, tudo bem. Mas se eles têm um bebê monstro, existem duas possibilidades. Ou ele é um monstro nas florestas distantes. Ou é um monstro debaixo da sua cama. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última terça-feira. Os vereadores aprovaram o requerimento para discutir com os servidores públicos e se intracebe o projeto de lei da autoria do Executivo que trata sobre a reforma da Previdência, da dívida do Isblu e a idade mínima para a aposentadoria. O proponente do requerimento é o vereador Adriano Pereira, subscrito pelos vereadores Gilson de Souza e Bruno Cunha. O requerimento agora, na tarde de hoje, foi no intuito de realmente a Câmara de Vereadores poder abrir o diálogo com os servidores públicos, com o sindicato, com o Sintracebe, enfim, para discutir as questões afetas à vida do servidor público. As questões do Isblu, as questões da reforma da Previdência, as questões relacionadas à idade mínima. Todo esse reflexo trágico que já aconteceu lá no desgoverno Bolsonaro, que já chegou em Santa Catarina e agora vai estar chegando nos municípios e aqui em Blumenau, infelizmente, refletindo, e poderá refletir drasticamente na vida dos servidores públicos. Agora, isso não pode ocorrer sem o diálogo, sem a discussão, sem nós pensarmos em todas as alternativas possíveis para amenizar os danos dessa deforma, porque é deformar a reforma da Previdência. Não houve corte de privilégios. Houve, realmente, o prejuízo dos trabalhadores do nosso país, porque lá na elite não se cortou privilégio nenhum. O trabalhador, mais uma vez, pagando pato e agora chegou a vez dos servidores públicos. Estaremos do lado dos servidores. Ainda, o vereador suplente Marciano Tribés assume a vaga do Podemos durante licença da vereadora Cristiane Loureiro por 30 dias. Tribés, em seu pronunciamento de posse, destacou o que conduzirá o mandato em prol da população com responsabilidade e dedicação. Eu pretendo honrar o nome da minha família, fazendo um trabalho ético, um trabalho sério, um trabalho honesto com a comunidade e com a minha família, trabalhando de forma realmente profissional. É o meu primeiro mandato, minha primeira experiência. Estou aqui, na verdade, também aprendendo com todos os colegas vereadores. E, claro, o objetivo é trabalhar em prol da nossa comunidade, da nossa cidade de Blumenau, conforme eu fiz agora, inclusive, o meu juramento. Trabalhar para que a nossa cidade possa prosperar, possa evoluir. E nos próximos dias, a TV Legislativa estará em canal aberto. Hoje, o nosso trabalho é transmitido através da NET, da BTV, e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. E já estamos em caráter experimental da TV Legislativa em sinal digital para você. E nos próximos dias, estaremos aí pleno também com mais essa possibilidade da TV Legislativa levar sua programação a toda a comunidade blumenauense. O TVR Notícias fica por aqui. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto